Uma pesquisa americana apontou que é considerada uma noite bem dormida. Não se deve levar em conta apenas o tempo de sono, mas também a qualidade. Mas você sabe reconhecer quais são os sinais de que o seu sono não vai bem? Dá só uma olhada. Mal dá tempo pro beijinho de boa noite. A luz se apaga e a Milene também. Já o Fernando vai de celular, de leitura e torce pro sono aparecer. É ruim porque eu acho que é um tempo perdido, né? Fico sem fazer nada durante meia hora ali, rolando pra um lado, pro outro. O calor atrapalha demais, quando tá calor não consigo dormir, por isso que a gente colocou um ar-condicionado. Apesar disso, ele diz que tem disposição no dia seguinte. Um sortudo em meio a tanta gente que enfrenta os males da noite mal dormida. A noite mal dormida é péssima no outro dia. Ah, a hora não passa, você fica tensa, irritada. O que os especialistas consideram sono de qualidade vai muito além da recomendação que conhecemos. De sete, oito horas dormindo. São inúmeros os fatores que tem muita influência nisso. Temperatura, luminosidade, barulho e o uso dos eletrônicos. Uma pesquisa de uma entidade norte-americana especializada no assunto apontou o que é uma boa noite de sono. Adormecer em até 30 minutos, acordar no máximo uma vez durante a madrugada, dormir cerca de 85% do tempo em que estamos na cama e passar no máximo 20 minutos acordado ao longo da noite. Mas é bom ficar atento a outros sinais. Levar problemas e questões a serem resolvidas para a cama é um hábito que atinge em cheio a qualidade do sono. Você está preocupado com as coisas que você tem que fazer, que é obrigado a você fazer e acaba que o sono fica para depois. A doutora Dalvi, especialista em sono, chama a atenção para quando se tornam frequentes as noites mal dormidas. Alguns estudos apontam que os homens, principalmente em homens, demorar para dormir de maneira frequente pode ser um fator de risco cardiovascular. Para uma boa noite, ambiente bem escuro, celular longe da cama e nada de comer muito. Vale a tentativa de colocar isso em prática, porque quem fica só à espera da chegada do sono nem sempre dá certo. Está aí o Fernando, que sonha com noites semelhantes às da Milene. Sempre quis deitar e apertar o botãozinho do off. Isso é uma inveja. Você olha para o lado e vê como é. É, exatamente. Não faz. Queria ter um botãozinho off, mas não tem o que fazer, né? É, é, é.